As relações entre executivo e legislativo podem ter uma estremecida devido aos pedidos de impeachment de Lula. É o que diz José Maria Trindade. Salve, Trindade! Salve! Muito boa noite! Pois é, você sabe aquela história do Lulinha Paz e Amor, que não queria guerra e não queria disputa com o Congresso Nacional? Tudo dá a indicação ali de que há sinais de recrudescimento. É o governo decidiu que vai retaliar os deputados e senadores de partidos governistas que assinaram lá aquela lista com mais de 140 pedindo o impeachment do presidente Lula. Esse foi o ponto de inflexão. Não haverá mesmo a votação de nenhum pedido de impeachment de Lula porque o poder total foi dado pelo Supremo Tribunal Federal ao presidente da Câmara. E a Tulira diz aí que vai jogar no lixo esta lista com 140 assinaturas pedindo o impeachment do presidente Lula. Veja bem, os partidos chamados governistas têm ministérios, funcionam como governistas, e indicações do governo, mas assinam o impeachment do presidente da República e às vezes votam contra os projetos defendidos pelo governo. A política está mesmo confusa, mas não é mesmo essa bagunça não. O governo ainda tem moeda de troca, liberação de verbas e nomeações e é isso que pretende o presidente Lula para evitar uma erosão na base. O governo não tem maioria no Congresso Nacional, sabe disso, tem que disputar ali projeto a projeto. Também conhece a situação, mas não pode deixar tudo a mercê de deputados que estão de um lado ou de outro. A frase que eu ouvi entre os aliados do presidente Lula é de que ninguém está dentro do ônibus e fora do ônibus ao mesmo tempo. Ou seja, a partir de agora haverá uma depuração e o governo vai saber exatamente com quem pode contar. E vai descobrir que não tem maioria no Congresso Nacional. De Brasília, José Maria Trindade.